O que é a febre amarela? Alguns já foram tomados. Lá quando nós encontramos o macaco, toda aquela região foi vacinada, foi feito um cinturão de proteção, mas há necessidade de ser ampliado. Hoje nós só teremos a febre amarela na cidade de Blumenau se nós quisermos, senão ela está passiva de proteção. Basta que você vá nos 47 pontos de vacinação que nós temos, vá lá se vacine, vacine toda a sua família. A partir dos 9 meses de idade a criança já pode ser vacinada e pode ser imunizada e protegida. É uma dose para a vida inteira. Então vá lá, se você, ah eu acho que tomei, não tomei, na dúvida, vai lá e toma a vacina porque através disso a gente pode proteger. Outro pedido importante, não mate o primata, não mate o macaco, ele é só o termômetro. Ele não espalha a doença, ele não leva a doença adiante, ele só nos avisa que a doença está naquele local, porque ele acaba indo a óbito mais rápido que o ser humano e nos dá a condição de nos protegermos. Ele está em contato com esses insetos, com os mosquitos, então não mate o macaco. Quando encontrar o macaco, nos avise para que a gente possa isolar através de vacinação aquele local e ao mesmo tempo mandar para exame para detectar o que está de fato acontecendo. Outro ponto importante agora, no mês de fevereiro ainda, nós vamos fazer o dia D de vacinação em relação a febre amarela, a sarampo e outras doenças na cidade de Blumenau. Por isso nós pedimos, nós clamamos que vocês nos ajudem nesse processo, venham participar quando nós fizermos o dia D, nos ajudem e levem sua família para vacinar. A febre amarela só existe porque nós não tomamos os devidos cuidados em relação à vacinação. O mesmo mosquito que transmite a febre amarela, transmite a dengue, transmite o zika, transmite chikungunya. Então, por isso o pedido aqui, se lá existe a febre amarela, porque o mosquito está lá. Então, nós precisamos desse cuidado, dessa proteção em relação à comunidade. Nos ajude a cuidar de você. Obrigado!